Saudações a todos aqui Gênesis a voz mais uma vez com vocês nosso canal tem um perfil democrático nós respeitamos as pessoas e as instituições o que nós fazemos aqui é dar notícias nosso foco informar dar notícias procurar ajudar as pessoas no que nós podemos ajudar ok bom nós todos nós ficamos chocados ontem com esse evento aí um evento natural que todos nós estamos sujeitos acontecer já aconteceu muitos aqui em São Paulo em Minas né com essas chuvas agora de fim de ano aí de janeiro que vai até março mais ou menos que é todo ano assim acontecem catástrofes acontecem eventos que deixam centenas de mortos e então ontem nós fomos surpreendidos por essa catástrofe esse desastre natural que aconteceu no rio né é a água desceu pelo morro a chuva foi muito forte muita água caiu então aconteceu esse desastre terrível é que deixou petrópolis no rio de janeiro praticamente sua terra ficamos muito triste com esse acontecimento e aqui o nosso canal como sempre faz pedimos que vocês ajudem aí no que é possível né sei que as pessoas estão fazendo o possível para amenizar a dor dessas famílias aí petrópolis no rio de janeiro eu separei aqui alguns clipes juntei alguns clipes do momento desastroso aí dos acontecimentos para mostrar para vocês uma coisa terrível que certamente nenhum de nós gostaria de passar vamos ajudar nossos irmãos no que for possível fiquem aí com os momentos terríveis do acontecimento até a próxima e aí meu Deus do céu meu Deus meu Deus misericórdia Senhor meu Deus meu Deus do céu está descendo tudo minha mãe do céu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Desceu o morro Errada Desceu o morro Desceu o morro